Oi, pastor Nelcivão, boa noite. Hoje são 11 de abril de 2022, né, e a água tá vazando desse tanto aqui, viu, é muita água desde as 6 da manhã, que foi o horário que percebemos, a gente percebeu, né, é na rua, rua 26, aqui na Ureni 3, certo, e a água vai, ó, mundo adentro, entendeu, vê aí, pastor Nelcivão, é muita água que tá indo embora, né, aí, pastor Nelcivão, ó, e a água vai correndo, na rua, e vai correndo, hoje são 11 de 4 de 2022, aqui é uma galeria, né, e a água, como o senhor pode ver, ó, descendo, a milhão, litros e litros d'água indo embora, o carro da BRK passou, né, hoje mais cedo, a gente avisou pra eles, eles falaram que ia vir gente, mas era o pessoal, aquele pessoal que faz corte, e, não deram muita importância não, mas, isso aqui é cobrado do bolso do consumidor, né,